Boa noite, gente, para todos. Boa noite novamente, né? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. O Johnny, o Johnny está aqui, né? Johnny. Me responde aqui, Johnny. A Daiane é desse grupo? A Mônica? Você sabe me dizer, por favor? Daiane Alves, o Eduardo, a Mônica, a Nayara? Vocês são desse grupo? Acho que não, né? Eduardo Tadeu. Não, Eduardo Tadeu. Mônica, deixa eu ver, acho que não. É, não, não sou desse grupo, não. Ah, então tá ótimo. Ok, gente, boa noite, então, para todos, né? Como nós conversamos com vocês, né? O grupo tem até... Nós temos 42 pessoas aqui agora, e Johnny passou uma lista para mim e nós fizemos 10 grupos, né? Nós fizemos 10 grupos, 10 grupos de 7 pessoas. Então, tá faltando muita gente ainda que não participou, né? Eu estou postando para vocês as divisões dos livros que nós fizemos o sorteio, que nós fizemos o sorteio, né? Então, nos livros. Todos esses livros eu vou postar para vocês. Então, nós vamos trabalhar os seguintes livros, tá? A gente procurou escolher alguns livros que são livros com poucas páginas. Alguns teriam muitas, muitas, muitas páginas mesmo, mas nós nós procuramos escolher da literatura de bolso, né? Tem uma coleção de pochete, que a gente chama. Então, a gente, nós procuramos pegar esses livros. Mas teve alguns outros livros que que não que nós não pegamos, né? Não teve jeito. Tem outros livros da coleção Martins Fontes também, pequenos. Eu estou postando todo, eu vou postar todos esses livros para vocês dentro de estantes, tá? Eu não quis postar, porque senão depois já até postei, ele está oculto lá. Aí eu vou desocultar ele, porque senão depois iria ficar assim, eu quero esse livro, eu quero aquele, eu quero esse, eu quero aquele. E aí ficava difícil, né? Porque, para mim, eu não dava conta. E eu pedi para a gente fazer o sorteio lá com o professor, lá no grupo, no colegiado nosso lá. E nós fizemos o sorteio, e, então, todos os livros que estão aqui, eu, eu vou posso, eu vou desocultar, daqui, daqui a pouquinho, está tudo aberto para vocês, lá, e aí vocês, cada grupo, pode pegar o seu livro e baixar ele, vou baixar ele, estão todos em PDF. Agora, eu, isso me impede que vocês possam comprar esses livros, né? Porque alguns desses livros, eles são baratos. Outros são mais caros. Tem livro daí de 12, 13 reais, 14 reais, mas tem outros que são mais caros. Aí depende do livro que você vai escolher na internet. Tem livro desse aí de, de, de relíquias, né? De, de, quase 200 reais. Eu não estou pedindo para ninguém comprar livro desse valor. É, se você quiser comprar o livro, você pode pegar e comprar. Tá bom? Não tem importância. Eu gosto dos livros, das literaturas básicas. É, eu sei que alguns de vocês tem até esses livros aí, já leram, né? Então, nós temos, eles estarão já disponíveis para vocês, na hora que acabar a aula aqui, eu vou, eu vou desocultar e vou colocar lá para vocês. Cada grupo, então, pode pegar. Então, eu tenho, quais os livros estão perguntando? Se tiverem perguntas, pode fazer. quais os livros que foram escolhidos? Alguns desses livros aqui são muito conhecidos e outros nem tanto, né? Então, então, como eu falei para vocês, livros como Dos Delitos e das Penas, de César de Becária, ou Becaria, né? Ele é um livro que trabalha o regime da proporcionalidade das penas, né? Para cada delito cometido, tem uma pena relativa. A ideia desse livro aqui, a ideia desse livro, era estabelecer ali uma proporcionalidade da das penas, né? Então, nós vamos trabalhar esse livro, né? O outro livro que nós vamos trabalhar, deixa eu me ver aqui, nós vamos trabalhar o livro de A Revolução dos Bichos. Conhece A Revolução dos Bichos? Bichos. Vocês já devem ter assistido o filme, né? A Revolução dos Bichos. Um livro muito interessante de um autor, que é o escritor George Warren, que é um escritor inglês do início do século, e ele escreveu esse livro, né? Tem até um filmezinho a respeito dele que fala da história de uma granja de animais, onde os animais discutem a ideia de uma sociedade ideal. Neste livro ali fala sobre o direito, a questão de um conjunto de regras que vão organizar a vida ali do galinheiro, né? Então, eles estão ali tentando estabelecer uma espécie de direito e ali eles vão ver qual a influência das regras, do direito no galinheiro e depois fala até de uma revolta ou de uma revolução. Livro muito interessante, gostoso de ser lido, né? Vamos trabalhar ele, vamos discutir aí com vocês outro livro interessante, chamado A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio. É um livro que fala sobre a importância do direito, da construção do direito na sociedade, principalmente da ideia do direito positivo e a relação dele com a questão do direito natural, né? do direito natural. Outro livro, tem até um filme, se vocês quiserem assistir também sobre tanto a revolução dos bichos como a Era dos Direitos, podem. Tem o caso do explorador de caverna, um outro livro que eu gosto muito, quem quiser assistir, tem até um filme em cima dele, é Eichmann em Jerusalém, tá? Que é da grande autora do direito moderno hoje, que trata do assunto da liberdade, que é Hannah Arendt, né? Se quiserem assistir um filme dele também, tem a solução final, nós vamos conversando com vocês e vamos falando dele aí. Outro livro, Ética Anicômodo, nós estamos tratando de direito, moral, corrupção e ética Anicômodo é um livro de Aristóteles que ele escreve Anicômodo, seu filho, que era médico, qual deveria ser a posição, qual deveria ser a posição do profissional dentro das suas áreas e o seu comportamento ético em relação à sociedade. O outro livro é Direito e Justiça, de Alf Robs, é um direito muito atual, onde ele procura dar uma ênfase na questão da justiça, o que é justiça e etc., né? Quando é justiça, para que serve a justiça? Outro livro é o Contrato Social, Contrato Social de Rousseau, o Estado tem a sua origem, é um fruto de convenções e pactos sociais, é estabelecido pelo conjunto de regras e leis, que é o direito, né? Então, o Contrato Social, qual a relação do Contrato Social com as leis? Outro livro que vamos trabalhar chama Antígona, alguém conhece Antígona? Né? Antígona, já leu o Ingrid? Antígona, Alguém já leu Antígona, no ensino médio, trata também de direito positivo e direito, direito, direito natural e direito positivo, né? A gente trata dessa relação onde Antígona briga para enterrar, para enterrar o seu irmão e e aí o direito ganha uma forma jurídica, né? Naquela forma do direito imposto pelo governante, né? E aí ela, ela, Antígona tem seu irmão morto e aí Creonte, que é o inimigo que matou, mandou matar, pega o sujeito e deixa ele ao léu, ó, né? E aí Creonte vai querer brigar pelo direito de enterrar Antígona. E aí ele remete a ideias de direito costumeiro, de direito natural, e fala dos fundamentos dos direitos e aí ele fala do antagonismo entre lei e justiça, então é muito interessante esse livro, né? deixa eu ver com os outros livros que nós vamos trabalhar aqui, O Príncipe de Maquiavel, O Príncipe de Maquiavel, né? Então nós fizemos aqui a divisão, já está pronto, o John me passou, o John me passou os 10 grupos, em média nós temos aí 60 pessoas, né? Então são 10 grupos que vão trabalhar esses livros. Ali também, né? Tem o Príncipe, muito bem, mas aí essa é a coleção de livros que nós vamos trabalhar, né? Eu vou postar aqui agora para vocês terem uma noção dos grupos, já foi feito o sorteio, né? Não sou eu, nós não temos jeito de modificar, porque senão isso que vira uma bagunça danada, tá bom? Então só para vocês terem uma noção, só vou falar o primeiro não, mas eu estou postando já já e estou naquele grupo que o Johnny criou. Então o grupo 1 vai ficar com os delitos e das penas, que é o grupo da Nicole, do Jean, do Fernando, tá? Dos delitos e das penas. A revolução dos bichos, né? Vai ficar com a Esther, com o Danilo, com o Jair, com o Pedro Henrique, com a Suzane. A era dos direitos, a Thalita, de Noberto Bóvio, Thalita, Catiele, Lorena, Sabrina. O caso dos exploradores de cavernas, Alessandro, Alessandro, Troncone, Maria, Placida, Lucas, Gabriel, Joyce, Nalisson, né? Grupo 5, a Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. É o grupo da Geovana, da Gisele, da Ana Flávia, da Larissa, do Vinícius e da Fernanda de Dalla. Ética Anicômodo, é o grupo da Kelly, da Evelyn, Heloísa, Jéssica, Ingrid, Amanda. Direito e Justiça, Alves Ross, Cláudio, Tamices, Ana Caroline, Fábio e etc. Contrato Social, o grupo da Vanessa, do Pablo, da Lauane. Antigo, é o grupo do Johnny, do Eliton, da Adriele, Samuel, o Príncipe, da Maria Eduarda, do Silvio. Então, estou colocando aqui agora para vocês. Direito e Justiça de Alf Ross, tá? Ok? Então, eu vou postar para vocês, o grupo está ativo, né, o Johnny, aquele que você fez, do Projeto Integrador 3. tá, né? Tá. Então, estou postando aqui a divisão dos grupos todinho para vocês, e no portal Ava, no portal Ava, eu vou postar os livros, tá? Vou postar vários arquivos de livros lá, vocês vão entrando e vão dando uma olhada, e vocês baixem os livros, cada grupo aí, específico, tá bom? Estou postando aqui para vocês também, estou postando aqui para vocês, um conjunto de regras, tá? Para a gente trabalhar aqui com vocês, aquilo que vocês pediram, né? Então, eu estou postando lá o que é um resumo acadêmico, o que é um resumo. A primeira atividade de vocês é fazer a leitura do livro, logicamente, para fazer o resumo o que é um resumo acadêmico. Então, nós temos lá diversos tipos de resumos, existem vários tipos de resumos, né? Acadêmicos. Nós temos os resumos críticos, que são aqueles resumos que são redigidos por um crítico especialista que vai fazer uma resenha crítica e informativa daquele assunto. assunto. Nós temos uns resumos indicativos, né? Que são resumos que trabalham dados qualitativos e quantitativos em relação aos temas. Nós temos resumos informativos. Esses resumos informativos é aquele que informa para as finalidades do livro a ser abordado, a metodologia, as conclusões, os resultados do documento, etc, etc. Esse tipo de resumo informativo, nós temos aí o resumo expandido, né? Resumo expandido é o que vocês vão fazer, tá bom? Resumo expandido é uma espécie de modalidade de resumo que tem ali como objetivo descrever, né? Descrever o trabalho acadêmico com objetividade, tá? esse modelo precisam que vocês, a ideia do resumo expandido é que vocês captem a ideia central do tema, o que é que está abordando, quais os pontos característicos do texto que é abordado, que vocês trabalhem, que vocês falem a respeito daquilo que está sendo pedido, daquilo que está sendo descrito no livro, tá bom? Esse tipo de resumo, eu estou colocando as regras para vocês, tudo direitinho com aquilo que vocês, como é que vocês devem fazer esse tipo de resumo, né? Que tem uma semelhança com um artigo científico, tá? Então, no resumo vocês deverão colocar o objetivo do livro, qual o método que vocês estão utilizando, qual o resultado, conclusão esperada aí do documento analisado, ou seja, quais as conclusões que vocês tiraram do livro, né? Então, tem as regras básicas que eu estou colocando para vocês aí no livro. É um resumo expandido, não é bicho de sete cabeças, né? Vocês não precisam escrever assim, 30, 40 folhas, vocês vão precisar escrever quantas folhas, hein? Quem imagina? Quantas? Vocês vão precisar aí escrever 10, quem mais? É, com capa e contra capa, não, né, Suzane, é pouco, né? Com capa e contra capa, com agradecimentos e tudo mais, é 10 folhas no máximo, né? Então, não é trabalho extenso. O corpo do trabalho, que é a parte mais importante do trabalho, que tem que ter a introdução, introdução do tema, né? O desenvolvimento do tema e depois a conclusão, que são a parte mais importante do resumo, né? Ele tem que ter no máximo 10 folhas, né? 10 folhas. total. Desculpa, então, o corpo do trabalho é de 5 a 6 folhas, tá? Por isso, não, Ingrid, livre é o que eu tenho demais. Eu tenho um bom aqui para você, ó, que tal, deixa eu ver aqui, esse, ó, e eu sei que você vai gostar, ó, tem um de, a Casa Soturda de Charles Dickens, serve esse para você? Tá? Que eu escrevo. Manda para você? Tem 1.313 folhas, é usado em doutorados de direito. que eu vou mandar, quer não? Muito bom esse livro, né? Então, olha, o trabalho todo, o seu, você tem que ter 10 folhas, então, capa e contra capa e o nome dos autores, né? Só aí já foi 3, tá? Só aí já foi 3. E o trabalho tem que ter no máximo 5 ou 6 laudas, tá? Então, é estourando 10 folhas, tá? Estourando 10 folhas ao total com vocês. Vocês vão salvar em PDF, para mim, vai me enviar. Se fosse aula presencial, né? Se fosse aula presencial, aí, a gente ia pedir para vocês fazerem uma capinha mesmo, mas vai ser em PDF, né? Por enquanto. A gente não sabe até lá, mas, por enquanto, se somando em PDF, capa e contra capa, senão a gente ia arquivar esses trabalhos de vocês, né? Mas, por enquanto, fica esse daí. Não, Larissa, esse é um trabalho para o grupo, todo. O resumo expandido, ele é um trabalho, é... O resumo expandido, tá? O trabalho é para o grupo todo. Ninguém precisa fazer um trabalho só. As pessoas do grupo não vão fazer. Aqui, nós temos 50 pessoas aqui, são 60. Não é 60 resumo. É um trabalho para o nome todo. Tá bom? Então, 50% da nota vale de resumo expandido, que vocês vão ter que atender às regras que eu estou postando para vocês ali, tá? E... 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 E também... Aí, depois, tem a apresentação do seminário, onde é imprescindível, imprescindível, Nicole, imprescindível, Larissa, Alexandre, Alessandro, Larissa, é imprescindível que todos trabalhem, imprescindível que todos falem. Por quê? Porque a gente vai saber se você fez a sua parte, se você fez a sua parte lá na apresentação. E também é possível a gente saber se você também não fez, quando a gente pergunta, digamos que um grupo seu é uma pessoa de 1 a 5, você é o número 1, eu pergunto para o número 5 o que a Larissa fez. E, às vezes, eu pergunto para você, número 1, Larissa, responder o que o número 3 fez. Então, a gente tem muito jeito de descobrir se a pessoa está trabalhando, né? No grupo, se todo mundo trabalhou, se todo mundo fez. Tá bom? Olha, é... em regra, em regra, a Nicola está perguntando se pode ser feito no máximo em sete laudas, sete folhas. Eu vou pedir autorização para o colegiado, professor Marcelo, mas eu acho que pode, pelo seguinte, estourando até sete folhas, o normal é cinco folhas, em regra, depende da instituição, e da regra que a instituição adota, mas é de cinco, de quatro a cinco folhas, tá? E eu vou pedir para o professor Marcelo até sete folhas, tá? Até sete folhas para desenvolvimento, para introdução, desenvolvimento e conclusão. Somando tudo, tem que dar no máximo dez folhas, tá, Nicola? Como você está falando, no máximo, tudo, 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 com toda a estrutura do trabalho, tem que dar no máximo dez folhas, no máximo, tá, sem exceção. Não, com a capa e contra a capa incluso, tá? Capa e contra a capa incluso, dez folhas. Vocês podem ver que não é um trabalho muito oneroso para vocês, né, já que tem seis, sete pessoas e que vão ler os livros e que vão fazer esse trabalho, né? Bem verdade que alguns desses livros aí são pequenos, é pouco, né? Oitenta, noventa folhas de um lado e do outro, assim, é pouco isso, né? Então, dá dez folhas para cada um ler, a gente sabe disso, ou capítulos, vocês podem fazer a divisão de capítulos, tem livros desses, tem vinte e seis capítulos e duas folhas, duas folhas e meia. Então, vocês vão se organizar a linha e a logística, como eu falei, de vocês, né? Então, eu estou passando essas regras para todos vocês, as regras, eu estou passando para o Johnny, vou passar no particular dele, posso passar, Johnny? E posso colocar também no projeto integrador? Eu posso colocá-la no grupo? E outra coisa, os livros, não dá para mim colocar no, não dá para mim colocar no grupo, porque pesa muito e aí ele não vai abrir. Então, eu vou colocar lá no, eu vou colocar lá no grupo nosso mesmo, desculpa, lá no portal Ava. Tá bom? Todas, eu olhei no meu horário e aí eu... Aham. Tá, depois você me manda seu e-mail, aí eu mando. Isso, pode ser também, pode ser, eu faço isso amanhã. Johnny, aí eu mando todos os livros, né, porque às vezes demora para carregar e aí você manda para o pessoal no e-mail. Melhor, né? É melhor. Nossas aulas, nossas aulas são toda semana e aí toda semana eu posso ir discutindo com vocês sobre essas regras, sobre essas regras e também sobre os livros, aquilo que vocês deverão destacar em cada livro, tá? Sem problema algum para ir ajudando vocês, tá? O objetivo principal disso daqui, tá? Do resumo expandido, é... é que vocês vocês procurem, tá? Procurem analisar a obra, tá? Analisar direitinho aí as ideias centrais que o autor queria na obra. Então, vocês não vão copiar livro, não, tem gente que acha que é copiar livro, não é copiar livro, não, ou parte do livro, é fazer um resumo. E aí, nesse sentido, aí, vale muito a palavra, vale a capacidade de escrita de vocês e de resumo também, tá? Lembrando que vocês têm que ter título, né, o trabalho de vocês, no caso, é o nome dos livros e o autor deles, né, tem que ter os autores, no caso, os autores são os integrantes do, do, do grupo, no resumo expandido, em regra, tem que ter um resumo mínimo, esse resumo, ele deve ter de 100 a 150 palavras, é um resumo pequeno, né, depois tem que ter as palavras-chave, que são três, quatro, ou cinco palavras-chave, e aí vem a introdução, o desenvolvimento do trabalho e as conclusões do trabalho. Na introdução, você deve destacar sobre o tema do trabalho, sobre a metodologia utilizada, né, qual metodologia e a forma que você está fazendo esse resumo, qual foi a discussão, né, trabalhada aí entre o grupo, a respeito dos temas abordados, o desenvolvimento do, daquilo que o, o autor do livro falou, né, e a conclusão, as conclusões de vocês, os agradecimentos e, os agradecimentos e, os agradecimentos e a referência bibliográfica, né, referência bibliográfica. Então, o trabalho não é difícil, é muito fácil de fazer. Larissa, como eu falei para vocês, na segunda semana, a partir da segunda semana de maio, nós já vamos, na primeira semana, na primeira e segunda semana de maio, vocês deverão entregar já os trabalhos para mim, vocês já vão entregando os trabalhos escritos, que é o resumo expandido, tá, e a partir da segunda semana de maio, vocês vão fazer um seminário para apresentar aqui virtualmente, e tem assim, Kátia, assim, vai ser no dia da aula nossa, sempre no dia da aula nossa, viu, Cláudio? Então, seria, por exemplo, na aula nossa, na terça-feira, então, seria no dia 25, e no dia 31, você, tá, é, né, Eduardo, dia 25 e no dia 31, vocês vão entregando, né, é, tem que ser digitado, a partir do dia 25 e no dia 31, vocês têm um prazo para me entregarem, e depois, em junho, depois, em junho, dia 1, dia 8, dia 15, 22 e 29, aí, vocês vão entregando, ô, desculpa, é quarta-feira, né, desculpa, é mesmo, então, dia 2, dia 9, dia 16, 23, desculpa, porque eu errei, ô, Cláudio, é, eu errei, tá bom? então, é o seguinte, ó, vamos marcar aqui, no dia 26, e no dia 2, é, dia 26, e no dia, 2, vocês deverão me entregar o trabalho, e escrito, tá, o grupo de 1 a 5, vai me entregar no dia 26 do 5, dia 26 do 5, o grupo de 1 a 5, me entregará, do, o grupo de 6, o grupo 6 ao décimo, me entregará no dia 2, ok? E, é, no dia 2, 9, 16, 23, nós teremos a apresentação do nosso seminário, no dia 2, é, os grupos 6 a 10, irá me entregar para mim, é, o resumo expandido, mas, no dia 2, a turma, a turma dos grupos 1 a 5, já começará a apresentar o trabalho para a gente, ok? Então, Cláudio, eu estou, assim, a gente conversando aqui agora, eu concordo com você, fico um pouco confuso, mas eu estou passando para o Johnny aqui, para vocês, e ele vai disponibilizar. Então, eu passei aqui, eu estou passando, é, o que que eu estou passando? A divisão dos grupos, todinho, para vocês, tá? Esses grupos, é, não podem ser mudados, eu não posso ficar aqui, ó, muda isso, tira um de grupo, já está definido isso daqui, já passei, professor Marcelo, e, de todos aqui, é, como o período de matrícula ainda vai se estender para mais duas semanas, é possível que alguns entrem, algumas outras matriculam na nossa disciplina, matriculando na nossa disciplina, aí eu tenho que inserir em algum grupo, a gente vai inserir ele, mas trocar é impossível a gente fazer isso, tá? Então, eu estou te passando esses grupos todos, a partir de semana, para o Johnny, estou postando os livros para vocês, no portal Ava, do Moodle, para vocês, para vocês baixarem ele lá, e estou mandando também no e-mail do Johnny, e ele vai repassar para todos vocês. Amanhã, amanhã à tarde, também estarei postando para vocês, as regras, as regras deste trabalho, né? Um modelo, vou mostrar aí, vou mandar uns dois modelos aí, desses resumos expandidos, feitos em outras universidades, qualquer um dos dois modelos, vocês poderão pegar e utilizar como modelo, seguir, inclusive, Y-Literes, já que é tudo igual. E aí, esses modelos, eles seguem os padrões definidos de normas de ADNT, né? E aqui, até, quem é que falou aqui agora? É... A Kátia, né? A Kátia falou, algumas dessas regras aí, inclusive, é para vocês irem aprendendo já a fazerem citações, é para... Aprenderia a fazer... É configurar umas páginas do computador, né? Para... artigo científico e etc, etc, etc. Então, o objetivo é justamente esse, Kátia, é fazerem vocês já terem um contato com essa disciplina, porque, sinceramente, olha, é... Lá no nono, décimo período, é... Vocês ficam louquinhos, né? Estão terminando o curso, muitos... Muitos estão aí, tem que fazer um pré-projeto, depois tem que fazer um TCC, e aí muitos querem fazer prova de um AD, então, se vocês deixarem para aprender lá naquela época, vai ficar mais difícil para todos vocês. Ok? Certinho, então, gente? E aí, olha, nas nossas aulas também, toda semana, aí a gente vai fazendo um... A gente vai esclarecendo e vai tirando dúvida para vocês. Tá? Toda semana a gente vai tirando essas dúvidas aqui. Certo? Mais alguma pergunta, por enquanto? Para a gente encerrar, que vai fechar até o tempo. Certo? Ok? Vou fazer uma chamada aqui, rapidinho, então, para colocar aqui. Então, vamos lá. Jair... Presente, por favor. Coloca aí um presente aí que fica registrado. Melhor. Certo, presente, alguma coisa. A de Jair, Aguinaldo, Aitana, Alcênio, Alessandro, Aguinaldo, Amanda, Ana Flávia, Adriele, Carol, Carolina, Claudio Rodrigues, Johnny, Eduardo, Ferreira, Esther, Evelyn, Fernando Amorim, Gabriel Willian, Gisele, Rainer, Heloísa, Jessica Lohane, João Henrique, João Guilherme, Joyce, Carla, Katia Neres, Katieri, Kevin Junior, Larissa, Luane, Lauane, Lorena, Marcos Albuquerque, Maria Aparecida, Maria Eduarda, Milena, Nalisson, Nicole, Pablo, Pedro Henrique, Sabrina, Samuel, Silvio, Tamices, Talita, Valdim, Vinícius, Wellington, Ingrid, beleza, mais alguém? Pode escrever aí, Wellington, coloquei, está todos aqui, há o Hermes, o Vinícius, Boa, porque aí eu anoto aqui direitinho, Fernando, Carol, coloquei, então tá, gente, nós vamos ficar por aqui, Johnny, então amanhã eu mando tudo para vocês, então, ok? E aí semana que vem a gente já vai tendo o comentário de cada livro e as orientações, beleza? Por ordem de grupo. Professor, não fala o meu. Quem? Joyce Silva. O nome? Joyce Silva. Eu falei, Joyce Silva, anotei aqui, tá, Joyce? também não fala o meu, Ingrid. Também não escutei o meu, não. Não falou o meu, Ingrid. Isso. Então fala presente, clica aí e sai seu nome. Suzane. Suzane. Isso, beleza. Ok, mais alguém? Eu, Luísa. Heloísa. Registrado, Luísa. Então tá, vou encerrando por aqui, tá, gente? Boa noite, então, para todos vocês, ok? Boa noite, um abraço, então. Até mais.